E vamos ver o que que é, nem sei o que que é esse jogo Tava pesquisando lá no youtube pra ver os jogos bons Acho que é esse aqui, então vamos jogar Pular esse aqui que é chato Pular nada Pular nada Tamo aqui Tem agora nada O que acontece é apertar Tem que usar um cartão O nome desse jogo é que tem que usar cartão Esses bichos estranhos O nome do jogo é Bambam Então ela tem que pegar um cartão Aqui deve abrir com esse botão que tá aqui Pra ver se consigo apertar Nada Aqui Também não tem nada Então vamos pra cá Tá, vamos aqui que eu... Isso aqui Será que é cartão? Se tiver como pegar Eu acho que é o cartão Peguei É um cartão É um cartão Vamos testar Ah, é esse aqui É esse aqui que tem que pegar o que eu vi Isso aqui Não tem como esse drone Tem que pegar duas baterias pro drone funcionar eu acho que é isso, primeira e, eu acho que é a primeira, achei, perda o meu drone, aquele aqui, vamos botar, acho que, aperta o botão tudo aqui, não vou fazer nada, o bichinho sumiu, e esse aqui, eu acho que esse aqui que eu assisti, ou então, abre porta, porta não abre, tá escrito um negócio aqui que eu não sei nem, não sei o nome dos bichos, meu de nome, eu acho que eu sei, Jumbo Josh, né, tá escrito, né, Jumbo Josh, Jumbo, sim, isso aqui, acho que agora abre, aí, abriu, não, hein, Jumbo, aí, o que que eu olhei, aí, eu voltei hoje, ele deu vontade do bicho pra me pegar, eu só vou correr pra frente, se vocês deixarem, deixarem o like, deixa logo, vai deixar não, também tchau. Tá, tá, o nome desse aqui é, Bambalena, Bambalena, esse aqui, Capitain Fidilas, Ixi, eu não vou, não, é que eu tenho que apertar, aperta, 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 apertei, Tem um negócio aqui que eu não quero, não, Bambalena, Bambalena, o nome desse aqui é Bambalena, destruí tudo aqui, vou chamar o drone, tem um botão ali, pera, eu chamo o drone pra apertar, Deixa eu ver o que que aquilo ali tá escrito, olha, eu não, é outro bicho, Acho que eu vou ter que deixar esse jogo aqui pra dois partes, porque eu não sei jogar primeira vez, não sei fazer vídeo não, tá? Desculpa-se, se a parte do exemplo é, porque quando eu vou começar a fazer menos vídeo, Tá, então vamos ver, Esse aqui é outro bruxo, Opila Virgem de Missão, acho, né? Eu sei que Egg é ovo, Seis ovos, entendeu? Opila Virgem, que é seis ovos, Eu acho que ela perdeu os ovos de Opila Virgem pequena, Opila Virgem, eu vou chamar, Tá, Aqui, eu acho que, Eu acho que ela é preciso que tinha um ovo aqui, mas, Só um cartão, Trança cartão, Ué, o único cartão que tem nesse jogo aqui é azul, Tem que descer no escorrega, Por que aquilo agora tá vermelho? Vamos lançar aqui então, Ai, drone, Vai, Tá, agora depois a gente desce aqui, Se eles escorregam, Se tiver como, Vamos descer aqui, Não tem como? Não tem como subir? Pera, deixa eu testar uma coisa, Tem como? Olha o meu ovo ali, Tá aí? Sem nenhum, Eu tenho que procurar, né? Pensei que tava em cima, Embaixo, né? Pô, As crianças não escondem nada, Fica uma creche, Isso é uma creche, Não me joguei a creche do bumbum, Já volto, Tá aqui, Vamos fazer um pouquinho, Vamos fazer um pouquinho, Aqui, O jogo não esconde nada. Deve estar em todo lugar. Procura, 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 procura o que é atrás. Aqui. Aqui. Eu não sei quantos eu achei. Procura, procura, procura. Acho que foi cinco, né? Travando. Ixi. Eu sei. Vou pegar aquele ovo ali que eu vi. Vou mudar a copila verde. Ban-bit closet. Eu acho que é isso que tá escrito, mas... Dá um. Vou pular essa parte aqui também, né? Pula. Tá quase acabando de dar um copila verde. Eu acho que tá bem. O que que isso aqui é um cartão, né? É um cartão amarelo. Pega. Peguei. Tem um ali, ó. Eu lembro que tinha aqui, ó. Vou usar cartão. Peraí, peraí. Antes disso... Tem alguma... Aqui, ó. O negócio não tá de cair, não. O negócio não tá de cair, não. Pula. Acontece nada. Sem graça. Tá um grande atalho. Tá botando aqui. Aperta o botão. Botão. Agora vai apertar. Já tem vidro. Travando. O que que vai acontecer? Abriu alguma coisa. Ali, ó. Lembra que ele tinha uma madeira? Eu não tenho cartão preto. Nem cartão laranja. Vamos voltar aqui. Ele ainda não tem como. Ali, ó. Peraí. Essa é a espina na pata da opila. Deixa pra lá. Vai, anda? Tem que chamar o drone que tem que vir, né? Chamar o drone. Tem que cortar isso aqui pra eu cair. Agora vai cair. Vou cair, né? Cadê o drone? Agora o drone bateu. Chamou ele pra cá. Já volto. Depois que eu resolvi. Consegui, ó. Eu nem sabia. Vixe. Tô com medo. Tá dando medo. Então, vamos passar. Tem alguma coisa aqui? Hum, achou um papelzinho. Não sei o que não é não. Isso aqui é pra cor? Deixa eu ver aqui. Hum, igual. Mas eu acho que... É isso aqui deixa. Isso aqui é branco. Branco. Esse é verde. Esse é rosa. Esse é amarelo. Ih, errado. Pronto, agora tá certo. Isso é lavoura. Não, não, não. Não, não foi. Então, vamos trocar. Ufa. Ué, agora eu vejo. Não sei por quê. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. A parte 1 de criar. Também espero que vocês... O resultado do vídeo. Essa foi a parte 1 e fui.